Gente, por favor, me lembra de salvar o chat, porque assim, vocês vão colocar o nome de vocês aí no chat e vai contar como presença, tá bom? Eu vou botar logo. Isso. Quando faltar, tipo, quando eu falar, gente, eu vou encerrar a aula, mais alguma coisa pra vocês me contarem, vocês lembrem, vocês sabem que eu sou um pouco esquecida, né? Nessas coisas assim. Então, vocês me lembrem. Pia, salva o chat, pra eu salvar o chat e deixar a presença de vocês garantida, tá bom? Sim. Então, eu acho que a maioria já está aqui, já passou os três minutos de tolerância, porque, na verdade, o vídeo é sete. Já passou mais uns três minutinhos. Então, acho que já dá pra gente começar a falar. Eu queria falar com vocês sobre a cortina impressa que vocês receberam. Já o primeiro ponto, que eu sei que vocês estão com dúvidas, né? Olha, quem comprou o material? Giovanni chegando. Quem comprou o material? Oi, Anny! Tudo bem, Anny? A Lorena também. Eu tô vendo agora a imagem da Lorena, que tava a foto dela. Tava a foto dela fazendo biquinho. Tava bonita a foto, Lorena. Eu também, pessoalmente, tava muito bonita. A Anny tá moçona. Sempre foi, né, Anny? Mas tá mais adulta, né? Então, olha, gente. Primeiro, vamos falar sobre as aportilas, viu? Olha, eu sei que vocês compraram a aportila impressa. E eu sei que vocês também compraram a aportila da plataforma. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu vou trabalhar, sim, a da impressa, tá? Mas é o seguinte. A gente tá ainda... A gente falta um conteúdo pra gente terminar a aportila que tá lá na plataforma. Aí, pra não ficar uma coisa quebrada, eu queria sugerir pra vocês, que eu acho que é melhor pra vocês. Eu tô sugerindo porque, realmente, eu acredito que vai ser melhor pra aprendizagem de vocês. Não vai bugar a cabeça de vocês. A gente, primeiro, termina a da plataforma. Agora, nós estamos só com esse conteúdo de iluminismo pra poder terminar a aportila. E a gente volta pra aquela que a gente tinha começado, que é sobre liberdade, que vocês têm de filosofia. Aí, a gente termina uma da plataforma e, depois, a gente termina a outra impressa. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Estão entendendo. Porque, assim, eu tava tentando revezar, fazer um revezamento. A Amanda Cristina pediu pra entrar. Eu tava tentando fazer um revezamento. Tipo, trabalhava um capítulo lá e um capítulo cá, né? Só que, assim, fica muito complicado porque são dois temas diferentes. São dois temas opostos. E aí, por causa disso, fica buga a cabeça da gente. Então, eu vou fazer assim. Eu vou terminar a aportila lá da plataforma, que só é esse conteúdo aqui pra gente terminar da plataforma. E aí, a gente vai pra impressa, que é a liberdade. E sociologia? Tem uma coisa a mais em sociologia. Porque sociologia, como vocês sabem, uma semana é filosofia e uma semana é sociologia. Às vezes que era pra ser sociologia, teve alguma coisa, feriado, alguma coisa. Então, quando eu terminar a aportila impressa, ao invés de voltar a lida pra plataforma, eu vou tirar umas duas, três aulas seguidas pra estar falando de sociologia. Um resumão mesmo, tá? Porque senão a gente vai ficar muito perdido, né? E aí, gente, de sociologia, são quatro aportilas na plataforma e são quatro aportilas impressas no ano todo. Ou seja, nós temos que trabalhar duas aportilas por bimestre em sociologia e filosofia. Entendeu? De história é mais. De história é seis na plataforma e oito impressas. Dá quanto aí? Com oito? Doze. Não, quatorze. Quatorze. Então, olha, gente, por que que eu recebi, assim, eu recebi reclamação que eu não tava usando a aportila? Porque eu tô seguindo a linha, né? Por exemplo, eu tô fazendo assim, vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Então, agora nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial que tá lá na plataforma. Por que que eu ainda não usei a impressa? Porque a impressa começa com a Segunda Guerra Mundial. Como é que eu vou falar de Segunda Guerra Mundial se eu não falei da Primeira? que tem essa aportila lá na plataforma de Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu não tô saindo do conteúdo. Eu tô usando o que tá lá na plataforma. Então, quando vocês não virem esse conteúdo impresso, é porque tá na plataforma. Que quem paga, assim, quem paga parcelado não consegue ver tudo de uma vez no, no, na plataforma. Mas quando vocês voltarem, né, quando normalizar essa situação todinha que nós estamos vivendo, vocês vão receber ela impressa também, que tá lá na plataforma, mas ela vem impressa também. Então, vocês vão receber essa aportila. Como a gente não sabe quando é que essa pandemia vai acabar, eu já estou trabalhando ela. Eu já estou trabalhando ela. Então, eu tô fazendo o seguinte. Eu tô seguindo o tema tradicional da história. Ou seja, primeiro vem Primeira Guerra Mundial, depois Revolução Russa, e depois Segunda Guerra Mundial. Então, Primeira Guerra Mundial só tem lá na plataforma. Então, eu não tô esperando a pandemia acabar pra trabalhar ela. Já tô trabalhando ela. depois vem a Revolução Russa, que também tem só na plataforma. E aí, a terceira é a Segunda Guerra Mundial, que já é a impressa em história. E a gente vai trabalhar ela. Não se preocupem, porque a gente vai trabalhar ela, tá bom? Eu queria esclarecer isso com vocês, pra não ficar a dúvida. Tá sendo gravada essa aula aqui, então vai ser postada lá no meu canal. Não sei se vocês já têm no canal. Eu pedi pra vocês pra mandarem atividade também pelo meu e-mail, porque, assim, todo dia eu olho pro meu e-mail e fica mais fácil de administrar pelo meu e-mail. Então, quando vocês mandam pelo meu e-mail, eu respondo rápido e confirmo. Não é, Luiz? Tu já mandou pelo e-mail, eu confirmo. Confirmo? Já. Isso mesmo. Eu perguntei pro Luiz, porque ele concorda. Mas eu tô brincando, Luiz. Tipo assim, vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que, assim, não dá pra trabalhar? O que é que vocês pensam? Sejam bem sinceros. Tá, lá. Todo mundo concorda? Sim. Concorda, Nathanael? Jobani, tá escutando? Estou. Ah, muito bem. Não compreendo. Não compreendo. Ai, ai. Tava com saudade. É, deixa eu ver aqui mais. Lorna, tu tá me escutando? Sim. Muito bem. Amanda, Cristina, tu tá me escutando? Tô, professora. Tô, ótimo. Entendeu tudinho, Amanda. Eu tô meio perdida. Cheguei aqui agora. Calma aí. É porque deu pane ali no telefone, aí eu tive que vir pra esse outro aí, tá a maior coisa. Mas depois eu pego aí com o pessoal o que aconteceu. A Lorena. Tá. Então, bora continuar, porque já vai, já já, daqui 15 minutos acaba a nossa aula. Então, nós vamos falar hoje sobre o último ponto da apostila, que são os pensadores iluministas. A gente viu a filosofia moderna. A gente já viu muita coisa da filosofia moderna. É claro que, às vezes, vocês viram que eu tenho uma biblioteca em casa. Então, muitas vezes, o que não tá no material de vocês, eu acrescento alguma coisa. Tá? Mas não é que eu tô fugindo do assunto, não. É porque eu tenho uma biblioteca enorme. E eu acho que é importante enriquecer o nosso, o nosso conteúdo. Então, o último assunto da apostila que tá lá na plataforma, dessa primeira apostila, é sobre o iluminismo. Tem um vídeo no canal que eu falo, dou uma introdução sobre o iluminismo. Eu falo o que é. Vocês já tiveram isso em história. Vocês apresentaram um trabalho sobre isso. Vocês estão me vendo? A minha internet tá dizendo aqui que caiu. Ótimo. Vamos lá. Então, a gente já tem uma aula de introdução ao iluminismo, falando o que é o iluminismo. E ficou da gente falar sobre os pensadores iluministas. Mas, antes de falar dos pensadores iluministas, eu vou relembrar vocês, caso vocês não tenham visto sobre isso, eu vou relembrar. O iluminismo foi um movimento social. quando fala movimento social, é um grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento. Em que eles priorizavam a razão acima da fé. Então, eles se sentiam à luz. Eles eram à luz. A luz, que eles queriam dizer, era uma metáfora, era uma analogia para o conhecimento científico. Eles acreditavam que todo conhecimento tinha que ser científico. Não podia ser baseado na fé, no eu acho. Tinha que ser um pensamento científico. E aí, por causa disso, eles abandonaram a fé. Alguns eram religiosos, mas muitos também não acreditavam em Deus. Então, eles acreditavam que tudo que era a ver com superstição, com fé, com essas coisas, não interessava mais. Era inconveniente para a época. E que época era essa? Era o século XVIII. Eram os primeiros séculos de modernidade. O século XVIII é conhecido também como o período da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. Então, a maior parte dos historiadores acreditam que o iluminismo foi a ideia que arquitetou, foi a filosofia que arquitetou todo o pensamento da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então, não nasceu a Revolução Industrial, não foi à toa, não. Teve alguns caras que pensaram a Revolução Industrial antes. Teve alguns caras que pensaram a Revolução Francesa antes. Para chegar na Revolução Francesa, precisava de alguém que inspirava, alguém que impulsionava, que empurrava, que dava um empurrãozinho. E esses caras, com certeza, eram os iluministas. Se vocês forem olhar toda a ideia iluminista, eles praticamente preparam o capitalismo. Eles preparam o capitalismo liberal que nós conhecemos hoje. O que é liberal? Liberal, aqui, é uma questão religiosa e econômica. Os iluministas vão falar de liberdade, não de liberdade para os pobres, não para os marginalizados. Os iluministas vão falar de liberdade para os burgueses, para os comerciantes. Ou seja, a religião, que era católica na Idade Média, predominante, atrapalhava o comércio. Então, eles vão criticar bastante a Idade Média. Eles vão criticar bastante as ideias da fé. Por quê? Porque eles queriam liberdade. Liberdade para poder comercializar. Vocês sabiam que o lucro na Idade Média era pecado? Você lucrar era pecado? Então, quem lucrava, quem ganhava em cima de uma mercadoria, era um pecador, era perseguido e até morto. Então, os burgueses queriam mudar essa ideia. Então, eles começaram a criticar essa falta de liberdade econômica, nós vamos chamar de liberalismo, e essa falta de liberdade religiosa. Inclusive, um dos autores que nós vamos ver, ele vai falar o seguinte, eu posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, que todo mundo deveria escutar, poderia não ter o mesmo pensamento, poderia ser católico, poderia ser protestante, mas todos teriam que escutar. Todo mundo teria que ter liberdade para poder desenvolver a sua vida do jeito que queria. Se a pessoa quisesse lucrar e tivesse alguém que quisesse comprar, então eles tinham que ter essa liberdade. Entendeu? Vocês estão entendendo direitinho que às vezes eu falo muito rápido. Estou escutando. Então o primeiro filósofo iluminista que nós vamos ver hoje é Montesquieu. E aí, gente, me cobrem que eu até tiro foto aqui do meu caderno porque o caderno está mais resumido do que a apostila. Montesquieu se escreve Montesquieu. Ele era francês. Se escreve Montesquieu, mas se pronuncia Montesquieu. Ele era da realeza, ele era um nobre. E aí nós vamos ter dois tipos de iluministas nessa época do século XVIII. Aqueles que eram ligados à monarquia, no caso aqui Montesquieu, era ligado à monarquia. E aqueles que estavam fora da monarquia, que eram burgueses. Então nós vamos ter monarcas e os burgueses. Os que eram monarcas, nós chamamos de déspotas esclarecidos. Déspotas esclarecidos. Os que eram burgueses, eles eram apenas iluministas. A gente fala normal mesmo, iluminista. Mas quando ele é monárquica, ele era ali da realeza, nós chamamos de déspotas esclarecidos. O déspotas esclarecidos é aquela pessoa que nem quer continuar com absolutismo, mas também não quer perder o poder dele. Ele é nobre, com sangue azul. Ele não quer perder o poder dele. Então ele é aquela pessoa meio que do centro. Aquela pessoa que concorda com a inovação, mas não quer perder seus privilégios de monarquia. Esse é Montesquieu. Montesquieu, ele concorda com toda a ideia de liberdade econômica, liberdade religiosa, mas ele não quer perder o poder que ele tem, o prestígio de ser um nobre. Ele era barão. Era conhecido como barão de Montesquieu. Por que ele era tão importante? Por que ele era um déspota tão importante? Porque ele vai escrever um livro chamado Espírito das Leis. Nesse Espírito das Leis, ele vai separar o poder que antes não era pensado assim, antes não existia. Quando uma pessoa quer governar sozinha, quando uma pessoa quer decidir sozinha os rumos do país, isso é absolutismo. Quando a pessoa acha que o que ela pensa está acima da vontade de todas as pessoas, isso é absolutismo. Para Montesquieu, para não acontecer um rei ou um outro governante que queira comandar sozinho, precisava tirar um pouquinho o poder da mão dele, descentralizar. Decentralizar, gente, centralizar é que tem um centro. Decentralizar é tirar um pouquinho desse centro. Então, para descentralizar o poder, tirar o poder da mão do governante, outras pessoas teriam que ter um pouquinho desse poder, descentralizar esse poder. E aí surgem os ministros, os vereadores, os deputados. Por quê? Vamos sair da república, vamos sair um pouquinho da monarquia, porque o presidente não pode governar como se ele fosse dono do país. Ele não pode governar como se ele fosse um rei absolutista. O governante tem que escutar o povo, porque o povo também pretende o poder nas mãos. Essa é a ideia de Montesquieu. Por isso que ele divide o poder para não ficar tudo na mão de um governante só. Ele divide o poder em três. O legislativo. Quem é o legislativo hoje, gente? São os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores também entram, tá? E acho que é por aí. E aí os legisladores, eles são responsáveis por criar projetos para aquela cidade, para aquele estado ou para aquele país. Por exemplo, se não tem um projeto para cá, para o meu bairro, para a vilinha, eu tenho que procurar os vereadores. Aqui na vilinha tem uma vereadora. Então, se não está vindo nenhum projeto para melhorar a vilinha, eu não vou cobrar só do prefeito. Eu vou cobrar do vereador, porque o vereador é responsável por criar projetos. depois de projetos. O prefeito não pode aprovar nada sem ter um projeto. Ele não pode aprovar o que não foi criado. Então, o prefeito, ele vai precisar que o vereador tenha projeto. Se o vereador tiver projeto, ele vai lá e aprova. Tá? Então, o legislativo, ele cria projetos e ele também vê a questão do orçamento, o legislativo, de forma geral. O deputado estadual, ele verifica como é que foi o orçamento, como é que o orçamento está sendo usado. Então, se o prefeito, ele faz alguma coisa, você não sabe o que aconteceu com o dinheiro, quem é que é responsável por comunicar ao povo que esse dinheiro comeu? O vereador. Então, o vereador deveria dizer ao povo o que aconteceu com o dinheiro, porque eles têm acesso ao orçamento da cidade. Então, o vereador, essa parte, vereador, deputado, senador, eles fazem isso. Eles criam lei, vê o orçamento, né? Projetos de forma geral, leis de forma geral para poder ajudar o povo. Essa é a função do legislativo. Leis, vem de lei, né? Então, o poder legislativo é responsável pelos projetos e pelas leis e orçamentos, tá bom? O segundo poder é isso que a gente acabou de falar, o executivo. O executivo, ele não cria lei, O executivo, ele executa. Ele tá lá, tá tudo bonitinho, tá tudo pronto, ele vai lá e executa. Por exemplo, o vereador fez um projeto para a cidade, para a praça. Ah, a praça ali tem que ter iluminação, tem que ter isso, para poder funcionar tem que ter isso. O papel do prefeito é executar. Tem algumas coisas que assim que o prefeito entra é de responsabilidade dele. Por exemplo, ruas, questão de infraestrutura, isso já é do prefeito. Quando ele entra, ele já sabe que ele tem que fazer isso. Mas, tem algumas coisas que ele não pode inventar, que é dos vereadores. Então, a parte dele é de executar. Mas ele só pode executar, por exemplo, o presidente, ele só pode executar alguma coisa se isso for de acordo com os seus ministros e o parlamento. Então, o poder do executivo, apesar dele estar lá na frente, é limitado. Por quê? Porque para ele poder executar alguma coisa, tem que passar por uma discussão pelo parlamento. Se o parlamento aceitar, ele tem autoridade de executar. Então, é muito complicado para o executivo. O executivo não é muito fácil, é uma das tarefas mais difíceis. Porque se o parlamento, se os ministros não tiverem de acordo, não tem como realizar. Por exemplo, o ministro da saúde, que a gente viu esses tempos, ele tem autoridade de decidir como a saúde pode ser resolvida. Mas o presidente, ele não pode intervir assim drasticamente nas decisões do ministro, porque o ministro vai ter uma certa autonomia. O que não acontece, a gente sabe que na nossa sociedade não é bem assim. nós sabemos que na nossa sociedade, às vezes, acabam que os ministros são limitados. E os ministros também não podem governar sozinhos. Eles precisam também que o parlamento esteja de acordo com tudo que eles falam. Por isso que existe o decreto para o executivo. O executivo, o presidente, ele tem o direito do decreto, mas o decreto é só nos casos de extrema urgência. Por exemplo, assuntos que não podem esperar para ser resolvidos. Está tendo uma guerra. Agora o povo vai morrer. Está com as bombas tudo aqui pronto. A Europa está com as bombas todas apontadas aqui para o Brasil. Em 24 horas está tudo bombardeado. Então, em 24 horas, o presidente, ele tem o direito de decretar uma decisão que vai mudar a história do Brasil. Por quê? Porque se fosse esperar o parlamento, geralmente essas decisões demoram muito, às vezes meses, dependendo do interesse do parlamento. então o decreto é só em que momento? No momento de guerra, que aquele momento ali tem que ser rápido, uma decisão rápida, e no momento de saúde, por exemplo, a pandemia, o presidente, ele tem o direito de decretar alguma coisa, desde que seja um perigo eminente de vida. Não é de economia, não é nada disso. É de vida. Por exemplo, uma guerra corre o risco de milhares de pessoas morrerem. Então, pode ter o decreto. Não é a pandemia como nós estamos vivendo, corre o risco de muitas pessoas morrerem. Então, o presidente tem o direito de decretar alguma coisa a favor da vida, para que não tenha tantas mortes. É para isso que serve o decreto. E por último, para a gente finalizar a nossa aula, nós temos o judiciário, porque sabendo que as pessoas são corruptas, o judiciário ia fiscalizar tanto o povo quanto os representantes. O judiciário vai fiscalizar o povo para ver se está cumprindo todas as normas, porque ele pode ir para a cadeia, e também vai fiscalizar os representantes para ver se não são corruptos, porque se tiver uma corrupção, eles precisam obedecer também as leis, porque as leis são para todos. Mas o que é que acontece no nosso dia a dia? Tem aquela imagem dos macaquinhos, que você não escuta, que você não vê e que você não fala. São as pessoas omissas, corruptas, que sabem que existem os poderes, mas eles escondem. O judiciário esconde o crime do executivo e do legislativo. O legislador não vê os orçamentos do executivo. Muitas vezes esconde, omite essa informação para o povo de forma geral. E muitas vezes o executivo ele é tirano, mesmo sabendo que o poder não está só na mão deles. Por isso que tem aqueles macaquinhos, aqueles três macacos. Não escuto, não vejo e não falo. Os legisladores não falam, o executivo finge que não escuta e o judiciário finge que não vê. Esse é o sentido dos macaquinhos que tem no emoji do WhatsApp, tá bom? Então a gente está finalizando nossa aula, vou abrir um espaço para vocês fazerem as perguntas de vocês. E aí a gente não terminou os pensadores, mas eu vou ser mais breve na próxima aula. Eu não vou postar vídeo no YouTube para a gente vir direto para cá para determinar esse assunto. Assim que a gente terminar esse assunto, a gente vai para a postura impressa, tá bom? Essa próxima aula agora é de história, né, Mayara? Eu acho que a próxima aula é de história e parece que amanhã, eu não sei, acho que amanhã tem aula de geografia para vocês. A professora Rosinha está doente, eu não sei muito bem o que aconteceu com ela, mas me pediram para que eu desse aula de geografia para vocês. Então hoje vai ter aula de história no último horário e amanhã parece que vai ter geografia. Aí vocês já fiquem atentos. Inclusive eu queria saber, converse comigo lá no meu privado, me dizendo onde é que vocês pararam na postura de geografia, porque eu não tenho nenhuma impressa, eu só tenho da plataforma. Então eu tenho que ver também a impressa para eu trabalhar em outro momento. Eu acredito que quando a gente voltar, eu acho que a Rosinha vai trabalhar essas apostilas, mas eu preciso saber de vocês, viu? Então quem tem meu contato pode ir lá, eu entrei no grupo agora, eu sou muito ruim de responder, gente, mas eu vou ficar atenta. Aí vocês podem ir lá me perguntar, me dizer alguma coisa sobre essa apostila da Rosinha, onde foi que vocês pararam, porque eu não sei onde ela parou. Tá bom? Tá certo. Alguma dúvida? Vou salvar. Vai, deixa eu te falar e eu consegui entrar. Oi? É a Valdite? Fala. Deixa eu te falar. Sim, a Valdite, eu consegui entrar agora, porque meu aplicativo tinha mudado. Olha, Valdite, eu gravei a aula, viu? Eu vou postar a aula lá no meu canal, tu já tá me seguindo lá no canal? Sim, tô. Eu vou postar essa aula legendada, vou botar lá terceiro ano, aí vocês procurem, tá bom? Vai tá lá gravadinho, tá? Tá bom. Obrigada. Tchau, gente, já encerrou, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, fico do caminho, beijo. tchau.